Fala pessoal, tudo bem com vocês vendo mais um vídeo aqui, nesse vídeo eu estou ensinando como vocês podem saber a versão do Android aqui no seu Samsung Galaxy A21s Para você saber a versão do Android, primeiramente você vai pegar e vai procurar acessando aqui as suas configurações Após acessar as suas configurações, você vai estar descendo até o final e você vai encontrar uma opção chamada sobre o telefone Encontrou essa opção? A gente vai clicar nela, eu vou só dar uma tampadinha porque tem algumas informações que eu não posso estar mostrando Mas sem que você acessar ela, você desce um pouco e vem até as informações do software Clicando nas informações do software para você encontrar a sua versão do Android, você vai estar encontrando ela logo aqui no comecinho Você pode ver que o nosso Samsung Galaxy A21s possui o Android 12, certo? É uma versão que atualmente a gente está na 14, duas versões para trás, certo? Mas não deixa de ser, né? Não deixa de ser um aparelho com uma ótima versão do Android aí, tá bom? Não está atualizado na última, mas também não está tão antigo assim Então é basicamente esse vídeo, vou deixar esse vídeo por aqui Até a próxima pessoal, valeu e tchau!